Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre Places in Town. Places in Town. Tell me about your city. Me fala um pouquinho da sua cidade. Are there a lot of cinemas? Tem muitos cinemas? Are there a lot of restaurants? Tem muitos restaurantes? Is there an airport? Tem algum aeroporto na sua cidade? E outros lugares? Quais são os lugares que você gosta da sua cidade? Tem lugares diferentes? Tem lugares pitorescos, aqueles bem antigos? Thinking about. Pensa um pouquinho. O que podemos encontrar numa cidade? Então vamos falar um pouquinho de alguns lugares que conseguimos encontrar na cidade. Numa cidade nós podemos ter um supermarket, que é o supermercado. Então na imagem nós vemos um homem com uma criança no carrinho de mercado. Prateleiras com vários produtos. Então ele está no supermarket. Na segunda imagem o que vemos? Alguns aviões. Ali o local de embarque e desembarque. Aqui onde as pessoas estão? No airport, no aeroporto. Existem aeroportos gigantes, existem uns que não são muito grandes, alguns muito famosos. E a terceira imagem, o que temos? Temos um ônibus, uma plaquinha do ônibus e o ponto do ônibus. Que local é esse? Essa é a nossa bus station. A parada de ônibus, o ponto de ônibus. E temos também as school, a escola. Você tem esse local aí? Com certeza. Do ladinho, olha a palavra, ela é cognata com o português. Ela é igualzinho ao português, porém eu falo hospital. O H em inglês tem um sonzinho de R. Se escreve da maneira, da mesma maneira que português. Que lugar é esse? É o hospital. O que você vai fazer no hospital? Geralmente, quando você está doente, você vai no hospital. E a terceira imagem? A terceira imagem eu tenho os bombeiros, o carrinho de bombeiro, o caminhão do bombeiro. Que lugar é esse? Essa é a minha fire station. A estação dos bombeiros, né? Quando que a gente procura o bombeiro? Quando tem algo em perigo, quando está pegando fogo em algum lugar. Tranquilo? Temos também o cinema. Que lugar é esse? É aquele onde você vai assistir um bom filme, né? Então, você vai ao cinema. E o restaurante? O lugar que você vai para uma boa refeição. Restaurant. Palavrinha também muito parecida com a língua portuguesa, só não tem o E. Então, presta atenção nos lugares da cidade. Acrescente mais alguns que você acha interessante. Se tivéssemos perguntas, por exemplo, como essas. O que nós responderíamos? Vamos ler e imaginar? Então, vamos lá. Letra A. Where do you go when you are sick? Que palavrinha que eu tenho que prestar atenção? No pronome interrogativo, where. Então, quero saber onde. E a minha palavrinha-chave, sick. Doente. Matei a charada. Onde você vai quando você está doente? Onde você vai quando você está doente? Na letra B. Where do you go to buy fruits and vegetables? Where, lugar, buy, comprar frutas e vegetais. Eu tenho vários lugares para comprar frutas e vegetais, né? Letra C. Where do you go when you want to travel by airplane? Quando eu quero viajar, ó. Viajar de airplane. Onde é que eu vou? Eu vou lá na estação de trem? Onde eu vou? E a letra D. Where do you go to catch a bus? Para pegar um ônibus onde você vai. Então, presta sempre atenção nos pronomes interrogativos e nas palavrinhas-chaves. As respostas para essas perguntas. Where do you go when you are sick? Doente. Hospital. Ah, pode ser só o doctor. Ok. Buy fruits. Supermarket ou green grocery. Que é o lugar onde compra frutas e verduras. Ou também o supermercado. Airport. Quando você quer travel by airplane. E catch a bus. Bus station. Ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre places in town. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.